Então louve, simplesmente louve, tá chorando louve, precisando, lá para a saia, tá sofrendo louve, não importa louve, teu louvor invadiu. Quero ouvir você, vem, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos, para contigo lutar, Ele abre as portas, para ninguém mais fechar, aleluia, caminha contigo, de noite ou de dia. Começa a cantar, de calabar a saia, com muito louvor, com muito... Segura a mão dEle, segura a mão dEle, sacode assim ó, eu estou sentindo, ai, 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 que está chegando. Uma novidade, pra minha vida, é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, que está chegando. Uma novidade, segura a mão dEle, segura a mão dEle aí, a mão dEle, sacode assim ó, sacode Ele, tá chegando, tá chegando, tá chegando, vai, passa o som, passa o som, passa o som pra Ele. De calabar a saia, eu estou sentindo, ai, 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 que está chegando, uma novidade, pra minha vida, é o quê? É uma promessa, é uma esperada, desejada, tão sonhada, que está chegando, uma novidade, uma dor. Dá um abraço, tem um abraço, 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 abraço. Se não der pra cantar, não canta, se não der pra orar, jejua, se não der pra andar, se arrasta, só não para de respirar. O exercito precisa de você, e eu não vou deixar você morrer, é, daqui a pouco, levante a mão, voltar pra casa. Aquilo que parecia, jogue as mãos lá em cima, as duas mãos lá em cima, vai comigo, vai. Aquilo que parecia, sem minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, só um milagre, isso. Jogue as mãos lá em cima, eu quero ouvir, aquilo que parecia, impossível, levar a cantar a baixinha, aquilo que parecia. Jogue as mãos lá em cima, jogue as mãos lá em cima, vem, vem. Aquilo que parecia, sem minha morte, mas Jesus mudou. Agora, pega a mão dele, pega a mão dele, passa o som pra ele. Ó, ó, aquilo que parecia, impossível, eu tô todo arrepiado aqui, Jesus. Aquilo que parecia, sem minha morte, mas Jesus mudou. Agora, sai, faz assim, escuta aqui, escuta aqui, sacode ele assim, ó. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, vai. Confiando, sobrevivi, não desisti, descuida de mim. Alá, bará, calabá, sobrevivi, adorando, sobrevivi. E, cobalé, bará-se-á, sobrevivi. Agora é profecia, sacode ele, passa o som, passa o som, passa o som, passa o som, ó. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja. Ele cuida de ti, adore que ele cuida, exalte que ele cuida, louva ele que ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, o som de odia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você, 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 pra você. É adorar quando Deus não responde. É adorar. Levante a mão. Adorar a Deus. Terminando. É adorar. Adorar. É adorar. Jogue a mão lá em cima. Adorar a Deus. Quando não há recursos. É adorar a Deus. O que, gente? Quando lhe falta tudo. Que Deus te abençoe. Joel. Ah. 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 Amém. Amém.